Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer o unboxing do meu presente do Amigo Secreto, que no caso eu espero que seja do meu Amigo Secreto, porque senão esse vídeo não vai fazer sentido. Mas se você está assistindo, é porque é do Amigo Secreto. Vamos lá, tem que tomar também cuidado para eu não mostrar o meu endereço na internet, porque... Segurança, não é mesmo? Bom, abrimos aqui e na verdade tem uma caixa que... Agora sim. A gente já pode perceber que tem uma parte mais elevada aqui, que eu não faço a mínima ideia do que seja, mas provavelmente algo me diz que eu tenho que ter cuidado. E como é fita crepe, eu vou tentar tirar em vez de rasgar, porque aí a probabilidade de dar errado é menor. E temos mais uma fita crepe aqui em cima, agora acho que de fato foi. Temos esta caixa, temos papel, que eu acho que era só para encher buraco. Temos uma cartinha que tem o nome de... Ou seja, agora vocês já sabem quem foi que me tirou. Isto aqui, que está embalado, temos isto aqui também, que tem o símbolo da Amazon, é o presente, o livro. Descobri que você gosta de livros da Darkside e como este livro estava na sua lista, não teve erro. Tenha uma ótima leitura. Descobri da Amazon, carinha feliz. Então, já sabemos que o livro é da Darkside. E deixa eu só concluir se não tem nada aqui, para a gente poder jogar esta caixa fora. Agora vamos à cartinha da Amazon, que provavelmente está nesse envelope aqui, porque tem cara de que está... Isso aqui é uma cartinha. E a letra dela é bonita, o que já é um grande avanço, porque a minha letra é horrorosa. Lucas, fiquei feliz em ter te tirado de Amigo Secreto. Foi uma ótima oportunidade para conhecer o seu canal. Com base nas informações que você deu, tentei escolher itens que você possa gostar. Então, espero que goste e aproveite os presentes. Foram escolhidos com carinho. Abraço. 5 de 12 de 2018. Eu ia falar de 2015. Por partes. Eu vou nisso aqui, porque é colorido. E antes que vocês falem que eu joguei a carta da menina fora, está aqui, tá? Então... É um... Olha! Caíram coisas, calma. Meu Deus, não para de cair coisa. Calma. Eu tenho um adesivo com isso aqui, que se eu não me engano está colado ali na minha estante. Dark Side Graphic Novels. Hashtag Dark Side Books. Que é com a logo deles. Adorei. Eu adoro essas coisas meio minimalistas assim. Então, eu vou colar ali do lado da minha estante. Porque eu tenho várias coisas desse tipo. Temos dois marcadores que adorei porque eu vou já renovar o meu estoque de... Porque no ano passado, se você também quiser ver o unboxing do meu presente, é só clicar aqui em cima. Eu ganhei uma agenda e eu adorei porque eu usei ele o ano inteiro. Eu fiquei muito comprometido com o meu presente e eu fiquei até surpreso comigo mesmo porque eu consegui fazer exatamente o que eu queria desde o início. Então, uma outra coisa que eu com certeza adorei e que vou usar muito é post-it. Meus post-its estão acabando e adorei que provavelmente isso aqui eu vou usar até o final do ano que vem. Porque haja post-it. Muito obrigado, Samara. Você é maravilhosa. Os marcadores do canal dela, que se chama Hoje é Dia. E tem esses trocinhos aqui que fazem esse ano. Veio também esses dois cartões de visita, que não são marcadores, mas também é do canal dela. E isso aqui é só um papelão mesmo. Muito obrigado, adorei. Então, isso foi o que veio aqui neste saquinho. Vamos então para este coiso aqui, que eu estou muito curioso para saber realmente o que é isso. Deixa eu... Depois eu rumo ao meu quarto. E vamos com calma, porque eu sinto que isso aqui é de quebrar. Não sei, algo me diz. Ok, abri. Então, vamos lá. E é uma caneca que está super bem embalada, que é para justamente não quebrar. E tem... Ai. Se não quebrou, acho que agora vai quebrar, né? Veio papel picado. Adorei. Mentira, isso aqui é só para realmente não quebrar. Fui conferir se não tinha nada, não tinha mesmo. Então, muito obrigado. E veio esses papéis aqui. E é uma caneca de Doctor Who. E meu Deus do céu. Through Time and Space. E é uma caneca de Doctor Who. Ó, aqui está o Doctor entrando na Tardes. E aqui tem, provavelmente, a loja que foi comprada, que se chama Archgeek. Adorei de verdade, já amei muito. E eu amo canecas, então eu vou usar com certeza. E vamos por último nesse livro, que veio embalado nessa embalagem super bonitinha. Então, vamos ver qual é o livro. E é... Eu estava muito ansioso por esse livro de verdade. De verdade, de verdade. Eu esperava que fosse qualquer livro, menos esse. E eu estou chocado que ela pagou por esse livro caro. No caso, não sei se estava caro. Então, esse aqui é o livro que eu estou muito ansioso para ler. Que se chama A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Que todo mundo fala que é um livro maravilhoso. Pelo que eu já li desse livro, ele fala sobre tese, coisas raciais e umas metáforas muito doidas para o que a gente vive hoje. E eu amei muito esse livro. Porque esse livro é muito lindo. E eu estou, tipo, sério, em êxtase. Eu vou ler esse livro agora. Samara, muito obrigado por tudo que você me deu. Fiquei muito feliz de verdade. Vou usar todas as coisas. Até isso aqui, eu vou usar os post-its também. Vou usar com certeza. E espero usar os post-its com esse livro maravilhoso aqui. E é isto. Muito obrigado. Adorei a caneca também. Porque Doctor Who é a melhor coisa. Não sei se vocês estão vendo aqui. Não sei se vai estar pegando essa parte da minha estante. Então, eu sou muito fã de Doctor Who. Adoro Doctor Who. Se você quiser saber quem foi que eu tirei, é só você ver aqui nos cards. E também aqui na descrição, na playlist. Para você ir seguindo e vendo as pessoas que cada uma tirou a outra. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me diga nos comentários se você acertou quem foi que a Samara tirou. Se você achava que era eu. Se você sabe quem foi que eu tirei. Então, é isto. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.